E pela Série C, o Santa Cruz passou pelo Cuiabá. Vitória apertada, com um gol de joelho, mas que deixou o Tricolor no grupo dos quatro mais bem classificados. E olha, quase que o jogo não rolava, hein? Um só destino, a Ruda. Torcedores se acomodando, trio de árbitros, jogadores se aquecendo, todos à espera de um jogo que, por muito pouco, não aconteceu. Isso porque uma liminar expedida pela 11ª Vara da Justiça do Trabalho, aqui de Pernambuco, exigia a suspensão do Santa Cruz de qualquer competição nacional em punição às dívidas trabalhistas de 1989 para cá. Só na sexta-feira, no fim do expediente, essa liminar foi caçada e ninguém aqui deu viagem perdida. 18.550 tricolores, porque a torcida do Cuiabá foi representada por um, dois, três, quatro policiais. Molezinha de trabalho para a turma de farda. Missão complicada mesmo teria o Santa Cruz. Pela frente, o Cuiabá, então terceiro colocado, que começou dando susto na cobrança de falta de Léo Paraíba. Mas o primeiro tempo foi marcado pela inversão de papéis. Denis Marques, o homem gol, em noite de garçom, serviu Renan Vonseca, na medida, cabeçada para fora. Aos 28 minutos, repetiu a dose, dominou, olhou e deixou Flávio Caça-Rato na boa para colocar o Santa na frente. Caça-Rato já tinha feito gol de vôleio. Até de bicicleta, olha aí pela cabeça. Mas de joelho, foi a primeira vez. Estava assistindo o jogo da seleção, o Fred fez um gol de canela. E valeu, porque o meu joelho pode valer. Eu até cobrei ele agora no segundo tempo lá embaixo, para ele me dar, para retribuir o presente. Ele até tentou, Denis, mas Gustavo Bastos não deixou. E o zagueiro do Cuiabá estava de marcação com o artilheiro Coral, que ia fazer uma pintura. Mas não é que o danado do Gustavo Bastos salvou em cima da linha? Que crueldade. Depois disso, o Santa tirou o pé. E o Cuiabá veio para cima. Mas quem subiu mesmo, foi o tricolor. Vitória magrinha, mas suficiente para chegar à quarta posição do grupo A da Série C. No ano passado, a gente ficou de fora por causa de um pouco desse. E três pontos. Esse ano não pode acontecer. O Santa Cruz é grande, tem que estar sempre nessa tabela. É ali em cima. Sempre entre os quatro. É o primeiro colocado, porque tem que ficar assim, se segurar até o final.